Olá, estou aqui de volta para mais um vídeo do canal do Levi. Olha aqui o meu caminhão. Quem foi que fez esse caminhão para você, filhinho? O senhor, papai. Ah, fez de que? De papelão. Que legal, né? Serve para que essa carreta? Para colocar meus carros. Ah, então vamos lá, encosta a carreta. Pronto. Coloca os carrinhos da tua coleção. Será que vai caber todos? Ops, tem que puxar aqui. Vai, abre ele. Isso. Um. Dois. Eita. Seis. Tem muitos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Isso. Coloca os dois de uma vez para ser mais rápido. Nove. E dez. São muitos ainda. Muitos. Aqui não vai caber, porque agora tem que ser em cima. E agora eu dou uma coisa. Ah, tem duas partes, né? Sim. Sim, muito bem. Coloca na parte de cima que tem mais espaço. Eu já estou colocando uma cofina, não. Ah. Não vou querer dizer. Acabando. Mas não sei se vai caber. Será que vai caber tudo? Tem espaço ainda, né? Tem. Ele é muito grande. Tem muito espaço, ó. É uma carreta. Eu acho que já acabou o espaço. Tá bom? Então fecha ela. Não. Mas só falta pouco. Então vai que cabe. Ó, só falta quatro, ó. Eu já sei. Coloca em cima esse. Esse aqui. Esse aqui. Agora eu tenho zero. Esse aqui e esse aqui. Fecha. Pronto. Tá pesado, ajuda. Não é? Verdade. Ajuda. Tá muito pesado. Tem muitos carrinhos dentro da carreta. Eu encontro tá pesado. Pronto. Dá o chão pra galerinha agora. Tchau. Tchau.